Beleza pessoal, show de bola! Agora vamos fazer algo muito interessante que é o seguinte, a gente vai testar isso aqui em um celular real, ou seja, essa conexão com o DataSnap usando realmente um celular real. Antes só mostrando aqui que recentemente participei de uma prova, fiz 200 km no Audax Passo Fundo, saí aqui a foto com o joelho aqui, minha esposa foi acompanhando os 200 km de carro, filmando, tirando foto, realmente foi algo incrível, então fica aí uma baita de uma dica aí para vocês, o pessoal realmente pedalar é uma coisa fantástica, vale a pena, pratica em material de física que isso vai fazer toda a diferença aí na tua vida, tá ok? Seguinte, vamos testar isso aqui em um celular real, ok? Então vamos lá, bem simples, a gente só vai vir aqui, inclusive pessoal, como pré-requisito para esse curso, o ideal é vocês terem assistido o meu curso anterior de Delphi 10 Seattle, onde eu ensinei toda essa parte em detalhes, né, de usar o celular, de usar o Mac e o S lá da Apple, ensinei tudo em detalhes, configuração, eu não vou perder muito tempo com isso aqui, vou meio que direto ao assunto, senão acaba sendo muito redundante de conteúdo, né, então, até porque o foco desse curso realmente é DataSnap e não é o resto, mas vamos lá, vamos adicionar aqui um novo projeto, eu vou pegar aqui um multi-device application, conforme eu já ensinei nas outras vídeo-aulas, vou pegar aqui um blank aqui, dessa forma eu posso criar um aplicativo que vai rodar aí em diversas plataformas, então vamos salvar já de imediato esse cara aqui, então, deixa eu ver aqui, é DataSnap, já não me lembro mais, é esse cara aqui, né, é, DataSnap projeto 1 manual, ok, deixa eu só ver aqui, é, esse aqui mesmo, então, pessoal, é o seguinte, eu vou criar aqui um client, só que eu vou criar um client multi-devices, certo, porque, então, ele não vai ser simplesmente para rodar no, vai ser, então, um que não é só, é um client, mas que vai rodar em multi-dispositivos, tá ok? Então, tá, então, o, 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 o client também, certo? O client multi-devices, ok, porque eu posso estar abrindo esse, o client também, depois eu posso não saber qual, qual é qual, né, só para termos de visualização aqui, melhor é compreensão, vamos criar assim mesmo, o projeto, o projeto, Project Client Devices, ok, salvamos, ok, então, veja que nós temos aqui os três projetos, ó, isso, tu pode ter quantos projetos você quiser, tá aberto, temos os três aqui, e como ele é multi-dispositivo, veja que, então, aqui, ele não só traz a opção aqui de Windows, mas como do, do Android, certo, de OS, OS, tá ok, o Mac OS, então, tá tudo aqui, então, isso realmente é muito interessante, então, eu vejo que aqui nós temos aqui a opção, então, por exemplo, ah, eu quero ver lá no Mac OS X, ah, eu quero ver, então, isso aqui lá no iPhone, certo, aqui, ó, vejo que aqui, tá trazendo aqui do iPhone, ah, eu quero ver lá no meu Android, certo, tá aqui no Android, tá aqui no Android, então, é, para quem não assistiu os meus aulas de Delphi e de Seattle, são mais de 100 vídeo-aulas, pega lá esse curso, que é muito interessante, então, vamos lá, vamos, vamos vir aqui para, eu sempre trabalho no Master, tá, como eu já expliquei lá no curso, aqui, é, aqui no, deixa eu ver onde é que estou aqui, aqui no Build, está, deixa eu ver, está aqui como Debug, aqui, né, está aqui no Android, aqui, ó, aqui no Configuration, se você não vai agora fazer o Deploy lá para o Play Store, né, lá para o Google Play, lá, enfim, do Android, do Google, então, você usa aqui esse desenvolvimento, se não, aí tem que ser o App Store, mas que daí vai precisar da chave e tudo mais, que é o que eu ensinei no meu curso interior, então, eu vou pegar esse cara aqui mesmo, só para poder mostrar aqui na tela para vocês, tá, ok? É o seguinte, então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai vir aqui, eu quero fazer mais ou menos aquilo que a gente fez aqui, ó, certo? É basicamente aquilo lá, então, o que a gente vai fazer? Só que agora a gente vai testar, então, aqui no meu dispositivo, a gente vai pegar, então, aqui um SQL Connection, lá do DBX, que é a mesma coisa, pessoal, o procedimento aqui, ó, é o mesmo, tá? Nós vamos pegar esse cara aqui, vamos pegar o driver aqui, data snap, certo? E a conexão, nós vamos fazer lá com a porta, então, 192.68.0.117, ok? Beleza, então, está feito esse cara aqui, agora, o que eles vão fazer? Não adianta você tentar atualizar, porque o meu servidor não está rodando aqui, deixa eu ver, é, não está rodando, vamos rodar o meu servidor aqui, ok? O servidor está rodando, então, agora a gente pode vir aqui e ativar, ó, opa, deixa eu só tirar esse, esse cara aqui, que é o login prompt e vamos ativar aqui, ó, beleza, é pura. Então, de imediato já vamos também gerar, então, o cliente, vejo que ele gerou com tudo aquilo que nós tínhamos feito lá também, tá? Vamos salvar esse cara aqui, eu vou dar o nome, então, aqui de o cliente classe servidor, certo? Deixa eu ver que nome que eu tinha dado, peraí, deixa eu só ver que nome que eu tinha dado para o outro aqui, só para seguir um padrão aqui, eu tinha dado o nome de o data snap cliente classe, ok? Vamos dar, acho que o mesmo nome aqui, vamos dar o nome aqui, opa, o data snap cliente classe, mas é esse aqui do multi device, ok? Só para depois eu poder, ficar mais fácil de vocês identificarem, senão eu fico abrindo aqui com o mesmo nome e tu nunca vai saber qual é qual, né? Ok? Então, beleza, está criado ele aqui, vamos voltar aqui, então, olha só, nós temos aqui o meu multi devices, que é o meu próprio formulário, e aqui nós temos também agora esse nosso amigo aqui, tá certo? Que a gente vai conseguir estar pegando informações, pelo menos esse cara aqui, através dele, então a gente vai conseguir, então, acessar o nosso servidor, conforme eu já expliquei aí nas outras aulas, ok? Então, vamos voltar para cá, e vamos dizer que a gente vai usar o meu, o classe servidor, opa, pera aí, deixa eu voltar para o meu projeto aqui, aí, esse cara aqui, vamos lá, use unit, esse cara aqui, a gente já vai estar utilizando, e agora, então, pessoal, vamos implementar e testar isso aqui nos outros dispositivos, tá ok? Vamos botar, então, aqui um, 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 um label aqui, certo? Vamos botar um labelzinho aqui, para a pessoa, então, digitar o nome, tá certo? Vejo que não existe a propriedade caption, porque o multi device só tem aqui o texto, então, são tudo coisinhas que mudam um pouquinho com relação ao outro, então, digite um texto, né? Eu vou, na verdade, fazer, pessoal, o que eu fiz nesse outro aqui, ó, certo? Então, digite um texto, é bem isso aqui, vamos botar aqui um edit agora, digite um texto, a pessoa vai digitar um texto aqui, ok? Tá como edit 1, vamos deixar aqui edit 1 mesmo, vejo que já não traz a propriedade text, certo? Então, são algumas mudançazinhas aí, com relação aos demais, tá ok? Tá aqui, então, é, esse cara aqui, onde está executar? Então, aqui no text dele, executar, mostrar, enfim, o que tu quiser, né? E, num label, mostraremos o resultado. Nesse label aqui, vamos botar aqui o name dele, é, lbresultado, certo? Ou, tá assim, lbtexto, porque vai que a gente inventa de fazer a questão lá do, apagamos aqui a questão lá do cálculo também, né? Então, tá aqui o resultado, beleza? Então, a gente vai testar isso aqui agora no iPhone, certo? Vou pegar aqui o iPhone, aliás, vou testar aqui no Android, já estou com o celular aqui esperando, certo? E agora a gente já vai poder estar testando aqui, então, aqui é só questão de dar um ajustezinho, certo? No Android aqui, esse aqui é o label aqui, dei um ajustezinho aqui, aqui está o texto e aqui vai ficar o resultado, ok? Claro, tu pode vir aqui, ajeitar, centralizar, fazer o que você quiser, tá? Veja que nós temos o master, ficou aqui, mas no Android ele já ajeitou um pouquinho mais, se quiser centralizar mais, enfim, não é esse nosso objetivo fazer funcionar agora, tá ok? Então, pessoal, próximo vídeo-aula a gente vai instalar o SDK, eu vou mostrar como fazer para conectar e mostrar, então, lá no celular real no Android. Um grande abraço, até mais, tchau!